Música O Gazeta Alerta também foi chamado por moradores do bairro Comara para mostrar a situação de abandono no local. Então olha, na 3, põe no ar. É isso mesmo, Edivaldo Souza, nós estamos aqui no bairro Comara onde nós fomos convidados por um morador para viver a situação. A princípio, ele disse que tem várias reclamações, mas a princípio do antigo aeroporto que está completamente abandonado e ele se tornou uma casa para quem não tem casa, entendeu? Para usuários de entorpecentes também, para quem comete crimes e acaba vindo se esconder aqui. Olha, exatamente agora quando nós estávamos gravando, duas pessoas que vivem em situação de rua saíram daqui exatamente para comprovar o que a gente acabou de falar. Cuidado aí que tem prego, tem vidro, tem de tudo aqui. Telhado, olha, já não existe mais. Isso aqui já está totalmente destruído, abandonado mesmo. Agora em tempos de crise com mosquitos, o que nós encontramos aqui são focos de mosquitos. Em um dos quartos, em uma das salas abandonadas, nós encontramos o lugar onde literalmente os usuários de entorpecentes se reúnem. E aqui, olha, uma espécie de cozinha. É bem um quadradinho que tem aqui e aqui a gente encontra de tudo o que eles precisam. Olha, tem as latinhas para eles esquentarem, fazerem aquele processo que fazem com a droga. Isso aqui, olha, é uma espécie de piteira. Pode acreditar. Sabe aquele pedacinho de... o finalzinho do cigarro da maconha para não queimar o dedo? Pois é, isso aqui é uma espécie de piteira que eles usam. Olha, isso aqui é uma foto até de respeito com a comunidade, porque o poblão de dengue aqui na Comara está muito grande. Vocês vieram ver que nós chegamos aqui, os usadores de droga estavam aqui dentro, né? Quando viram, saíram. Então isso aqui, meu Deus, a gente queria sim. Isso aqui eu estou desabafando em nome da comunidade, que eu sou o presidente aqui do bairro e a comunidade todo dia me cobra, todo dia. Inclusive, isso aqui é um dos problemas mais sérios daqui, que é que os usuários de droga é direto aqui. Aí tu vê a imundícia. Faz uma campanha tão bonita, o negócio está dentro, você está vendo. Isso aqui é um criador de bebidas. Com imagens de Jairson Fernandes, Rosi Lima, para o Gazeta Alerta. Problemas nessa cidade de meu Deus, é o que não falta. A Secretaria Municipal de Saúde informou que já tomou conhecimento da situação. Segundo a Secretaria, trata-se de um imóvel particular. Os responsáveis já foram notificados. Uma equipe da Sensu fez a retirada dos entulhos do local na semana passada. Agora, se a turma está indo aí dar um tapa no cigarrinho do capeta, polícia neles também! Não é? Polícia é para quem precisa de polícia. E saúde para quem precisa de saúde. Não é? Que a dependência química, antes de precisar de polícia, precisa de atendimento médico. Essa é a grande verdade. Então, um baculejo geral tem que ser dado aí toda noite. Ou todos os dias. Toda noite ou todos os dias. Na área do antigo aeroporto. Uma sujeira só. Uma imudice só. Água parada ali, olha só. Se acompanha nas imagens. Aqui é o Gazeta Alerta. 11h59, TV Gazeta, Rede Record. Volta para cá. Meus amigos, muita atenção nesta promoção da Gazim para hoje. Toda a linha de cama box e colchões parcelada em 12 vezes sem juros no carnê. Tem também cama box casal à vista de 699 ou 1 a mais 11 de 58 e 25 sem juros no carnê. Sofá 3 de 2 lugares à vista de 889 ou 1 a mais 11 de 74 e 90 sem juros no carnê. Guarda-roupa casal à vista 999 ou 1 a mais 11 de 83 e 25 sem juros no carnê. E tem mais. Vários produtos parcelados em 12 vezes sem juros no carnê. Está demais? Está imperdível? E nas compras acima de 100 reais você ganha cupom e participa das 50 barras de ouro Gazim. Gazim sempre fazendo o melhor para você. Daqui a pouco no próximo segmento do Gazeta Alerta. Olha só. Atenção, hein? Com quadro de aneurisma. Idosa espera 3 dias por vaga em UTI. Eu volto já, aguarde. Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Atenção, hein? Legenda Adriana Zanotto